Chegamos agora ao nosso último painel de cenário macro. Para vocês que estão nos assistindo online, nos acompanhando o dia inteiro, vocês que estão presencial, gostaria de chamar os economistas do BTG Pactual, Thiago Berriel, Eduardo Loio, Mansueto Almeida e Stephanie Birman. Obrigada a todos pela presença. Bom, boa tarde a todos. Vamos começar aqui falando um pouco sobre o Copom. Hoje, mais cedo, a gente viu o Roberto Campos aqui. E uma passagem que ele comentou foi justamente em relação à projeção do BC ao redor da meta. Então, se a gente olhar, por exemplo, o último comunicado, o BC alongou um pouco o horizonte de projeção, o horizonte relevante. Antes, o BC estaria, vamos dizer, com foco na inflação no final de 2023. Agora, o BC está com foco no primeiro TRI de 2024, justamente tentando tirar um pouco do efeito das medidas tributárias que foram implementadas, que reduziram a inflação esse ano, mas podem elevar a inflação do ano que vem. E aí, essa projeção, lá no primeiro TRI de 2024, está em 3,5%. Que, segundo o presidente, ele não falou exatamente sobre essa projeção, mas estaria ali ao redor da meta, o que sugere que, eventualmente, o ciclo de aperto monetário pode ter chegado ao fim. E aí, eu queria saber a opinião de vocês, se vocês concordam, se vocês acham, de fato, que esse aperto chegou ao fim. E aí, por outro lado, eu queria entender de vocês um pouco sobre, se a gente olhar para a curva de juros, a gente vê que tem um ciclo razoavelmente, já um ciclo razoável de corte de juros, começando ali no início de 2023. E aí, eu queria entender de vocês, se vocês acham que, assim, o BC pode ter parado, mas, será que o mercado está excessivamente otimista com relação à possibilidade, eventualmente, até, ou de ter que voltar a subir? Porque, se a gente olhar as expectativas de inflação de 2024, estão subindo, estão acima da meta, o mercado de trabalho está bastante aquecido, como até o ministro Paulo Guedes comentou. Então, eu não vou me alongar muito, mas eu queria saber um pouco a opinião de vocês. Tiago, quer começar falando aí sobre a sua opinião? Não, eu quero começar, sim. Obrigado, Stephanie. Deixa eu começar com o debate sobre terminou ou não terminou o ciclo, e o horizonte relevante e ajustado que foi feito nessa última reunião do Copom, e que o Roberto comentou aqui. Tinha até um debate, acho que foi muito esclarecedor, o Roberto, hoje, tinha um debate se a gente estava em uma mudança de arcabouço de construção de política monetária, onde o BC ia ter esse horizonte relevante, rolante ao longo do tempo, de uma maneira muito clara, onde a gente caminharia para o Inflation Forecast Target, ou se era uma reação one-off, uma única vez que a gente faria o ajuste por conta dessa volatilidade maior da inflação, vindo pela redução e, posterior, provável aumento dos impostos ali no primeiro trimestre. E a resposta do Roberto foi muito clara de que isso é um one-off para cuidar dessa bagunça, dessa volatilidade exógena que a gente tem na inflação no período. Aqui eu vou discordar um pouquinho do Roberto. Eu tenho dúvida se é a solução mais limpa para o problema dessa volatilidade que a gente tem introduzida pelo ICMS. Porque, quando a gente alonga um pouco o horizonte relevante, a gente está fazendo mais do que limpar os efeitos primários. A gente está dando espaço para a política monetária apertada a atuar um pouquinho mais. Então, a gente está caminhando para um novo horizonte em que, naturalmente, as projeções são um pouquinho menores. Além do efeito, não só pelo efeito primário da subida dos impostos, mas também pela ação por um tempo maior da política monetária. Uma maneira que eu julgaria mais clean de fazer esse ajuste seria calcular o efeito primário desses impostos diretos e descontar. Em vez de fazer um horizonte relevante ajustado, a gente discutir, de uma maneira muito natural, muito transparente, uma meta ajustada por esse efeito primário dessa volatilidade excessiva de impostos na inflação. Então, o fato de ter escolhido essa solução, eu acho que vai na linha de tornar mais provável que nós tenhamos parado o ciclo de política monetária agora. Eu acho que está bem claro que esse é o plano e essa escolha de ajustar frente a essa volatilidade toda aumenta essa probabilidade e torna mais claro que esse é o cenário base para a condição de política monetária. salvo, é claro que nós não temos uma coisa definitiva, tudo pode acontecer, mas, para mim, essa escolha revela bastante sobre o que seria o cenário mais provável daqui para frente. Eu acho que a segunda parte da pergunta é, olha, será que o mercado está sendo muito otimista em relação à possibilidade de quedas de juros em breve, ou que a situação da inflação vai se resolver com alguma facilidade? Eu não acho que seja... Então, acho que aí vale a pena a gente pensar um pouquinho no diagnóstico mais geral. A gente realmente tem um problema de inflação sério que está longe de se resolver, apesar dessas notícias mais positivas que a gente tem por conta de preços administrados. Então, a gente ainda tem núcleos muito fortes, a gente tem uma expectativa de inflação fora do lugar, e, como você mencionou, a de 24 também não está estável ainda, piorou na última semana. Então, a grande questão é, o que a gente fez é suficiente para jogar novamente a trajetória da inflação para baixo, para a gente ter uma trajetória de desinflação? Eu acredito que no cenário base temos sim. A gente tem uma taxa de juros real ex-ante alta, mesmo considerando as quedas, a gente deveria estar em um território restritivo. Então, salvo uma deterioração fiscal, que o Mansueto pode comentar mais, ou, salvo algum acontecimento fora do cenário base, a gente deveria convergir para uma desinflação. A grande questão é que você teria motivos para, dado que a sua política monetária ainda tem efeito sobre 23, se você não tivesse ajustado o seu horizonte relevante, você teria bons motivos para apertar um pouquinho mais para tentar trazer a inflação mais próxima da meta em 23. quando você faz esse ajuste no horizonte relevante, seus motivos para uma alta adicional diminuem muito. Então, a gente tem um cenário base, eu acho difícil que a gente veja o próximo movimento, uma alta adicional, salvo realmente a gente ter algum choque adicional de incerteza, eu acho que o maior risco aí vem do fiscal. Loio, só uma questão. As expectativas de 2024 estarem subindo, seria algo, você que já esteve lá, que te preocuparia nesse momento, e aí acrescentaria nesse risco que o Tiago falou, de eventualmente ter que reverter essa comunicação à frente? Vamos lá, Stephanie, deixa eu só fazer um adendo. Tinha uma oportunidade raríssima que eu tenho de discordar do Tiago e discordar em público, então, eu não posso deixar passar de jeito nenhum. O Tiago comentou sobre a possibilidade de um, ou de uma outra solução qualquer para o problema dessa volatilidade, vamos dizer assim, tributária, que reduz a inflação desse ano, mas transfere a inflação desse ano para o ano que vem, na hipótese de que as reduções de alíquotas sejam, de fato, temporárias, sejam revertidas no início do próximo ano. Eu simpatizei com a solução que foi dada pelo Banco Central. Acho que ela é bastante clara, a motivação, pelo menos, é bastante clara. Eu entendo a alternativa de se fazer uma conta, não é isso? Do que é o efeito baixista, que autista na frente, calcular talvez a menor inércia de uma inflação menor neste ano, sei lá, para fazer uma conta bem complicada, mas eu acho que o problema está tão concentrado no tempo entre esses dois trimestres que eu não acho que seja um grande problema, não. Se a gente estivesse fazendo uma redução de alíquota agora para reverter no quarto trimestre do ano que vem e a gente tivesse que fazer uma mudança de horizonte muito mais longa para poder limpar a série, ou limpar o horizonte relevante desse ruído, aí eu acho que talvez fosse mais, sei lá, duvidoso, mais criticável. Mas a extensão de um trimestre apenas, em nome de a gente se livrar, vamos dizer assim, desse ruído, eu não acho uma má solução, não. Eu acho uma boa solução. Lógico que eu digo isso, vamos dizer, partindo da minha própria preferência, que eu já externei em outras ocasiões, em outros eventos, eu já disse, eu achava mesmo que o Banco Central devia começar a comunicar a necessidade de alguma extensão do prazo de convergência da inflação para a meta. Portanto, vamos dizer, se você faz com isso, ao fazer isso, você tem como efeito colateral uma pequena extensão do horizonte, eu não tenho razão nenhuma para antipatizar com isso, já que eu até advogava uma extensão talvez até maior do que essa. Então, eu não tenho problema com a solução, não. O que pese os méritos, vamos dizer assim, de alguma coisa diferente, como a que o Tiago mencionou. Posso até dizer que, por exemplo, há muitos anos atrás, quando eu era diretor do Banco Central, muitos anos antes do Chuck ser diretor do Banco Central, nós usamos uma solução assim para um problema que nós tínhamos na época, mas é um problema mais de inércia inflacionária e não de um choque de um trimestre para o outro. Mas fizemos uma conta complicada, etc. Mas eu acho que nesse caso, eu prefiro, eu prefiro a forma como foi feita. Sobre as expectativas, as projeções de inflação para 2024 estarem subindo ainda, bom, é ruim, não é, Stephanie? É melhor que elas não estivessem. É melhor que elas estivessem ancoradas, bem ancoradas, se elas pudessem estar caindo, melhor ainda. Mas vida de banqueiro central é assim mesmo, é difícil. O que eu não acho é que a gente deva, não é isso, pretender que o ciclo de aperto monetário seja dosado de forma que a inflação, obviamente não de forma que você aumente os juros até a inflação começar a cair. Mas eu acho que sequer que você aumente os juros até ter convicção absoluta de que tudo está perfeitamente e indubitavelmente ancorado. Eu acho que é possível você conviver ainda com alguma deterioração desse tipo. E no momento em que os resultados forem surgindo, e eu acho que, de fato, a postura atual já é uma postura restritiva. Então, no momento em que os resultados disso forem surgindo, forem se transmitindo pela economia, as expectativas voltarem a se acomodar. Eu acho que o grande risco, aí eu concordo, volto a concordar com o Tiago, volto ao meu estado natural, eu acho que o grande risco, vamos dizer assim, esse plano que o Banco Central fez, esse plano de voo que o Banco Central fez para a política monetária, de fato, é o risco de a gente ter ou uma confusão fiscal muito maior do que aquela que se antevê, ou ter algum outro choque exógeno que tome uma dimensão muito diferente da que a gente já está, vamos dizer, enxergando e mapeando. Mas também não dá para fazer política monetária com base na premissa de que talvez aconteçam essas desgraças, então eu já quero de antemão preemptivamente adotar uma postura monetária adequada para aquela circunstância que eu não sei se vai se materializar ou não. Então, assim, acho que a gente fatora o risco exante, isso faz parte dos cenários, faz parte da decisão, mas você não pode exigir que o Banco Central tome a decisão que já nos asseguraria contra a realização de um resultado como esse. Mansu, queria saber a sua opinião, eu acho que nessa sua linha, Loi, um ponto que ajuda também é que pela primeira vez talvez a gente não tenha entre reuniões do Copom surpresas para cima da inflação, porque a gente vem de uma sequência grande de surpresas para cima, que levavam expectativas para cima, dessa vez não parece, difícil falar, mas que a gente vai ter essas novas surpresas, pode até ter surpresa para baixo, pelo que a gente está vendo aí, com relação aos próximos números. Mansu, queria saber a sua opinião também com relação a isso, e depois eu queria mudar para o outro lado. Bom, o mercado, no fundo, precifica esse ciclo aí de corte, que é mais ou menos levando a taxa de juros para uns 10,5%, lá no início de 2024. Mas é um ciclo aí levando para uma taxa mais ou menos nesse nível. O Tiago, Loi, o comentário dessa questão de que, olha, não sei se esse é o nível ideal, mas o fato é, se a gente mantiver a taxa nesse nível de 13,75% por um período longo, a gente vai estar com uma taxa muito acima do neutro. A gente não sabe falar exatamente qual é o neutro, mas seria muito acima da taxa neutra, 9%, por exemplo, em termos reais. Será que levar a taxa para 10,5%, indo para o outro lado, será que esse, em algum momento, a gente vai ter que voltar para o neutro? Será que o 10,5% que o mercado precifica é próximo desse nível neutro nominal? Ou a gente pode falar que quando o Banco Central, no fundo, começar esse ciclo de corte, ele vai para um ciclo muito mais agressivo, para baixo, porque o juro neutro é mais baixo, etc. Como é que vocês veem, assim, essa taxa lá na frente, uma vez que o Banco Central começar a cortar os juros? Bom, em relação ao ponto anterior, Stephanie, da curva de juros, eu acho que é o seguinte, a gente está terminando o governo com uma surpresa fiscal, tanto de fluxo quanto estoque. O que é fluxo é com todas essas desonerações que foram feitas, essa expansão do gasto agora nessa segunda metade do ano, a nossa conta, a gente termina esse ano com superávit primário do setor público na casa de 90 bilhões. Ano passado foi 65 bilhões, dois anos atrás foi um déficit de 700 bilhões. Então, quando a gente olha, dado de curto prazo, é muito positivo e uma dívida que mais um ano vai cair. O problema é que a gente olha para frente, a partir do próximo ano, a dívida entra em uma trajetória de crescimento e a gente não sabe muito bem qual será a regra fiscal a partir do próximo ano. Eu acho que a curva de juros hoje, eu nem estou falando de Banco Central aqui, estou falando da curva de juros longa, que é quanto o Tesouro paga para vender um título. Eu acho que tem muito prêmio nessa curva. Isso também atrapalha o trabalho do Banco Central, mas um cenário mais claro do que será a nova regra fiscal do Brasil e como será a dinâmica da dívida, a gente só vai saber aí no pós-eleição. E tem um ponto importante que o presidente do Banco Central falou hoje, que ele falou o seguinte, olha, a gente está partindo do pressuposto que todos esses programas fiscais que foram colocados esse ano, redução do imposto federal sobre combustíveis, aumento de 200 reais do Auxílio Brasil, são programas temporários. Se esses programas se tornarem permanentes, a gente vai ter que revisitar nossas hipóteses. Então, o fiscal pode sim atrapalhar o monetário, pode, essa curva de juros, que ainda tem um prêmio muito grande, ela pode subir muito mais, como também depois da eleição pode cair. A gente está no cenário ainda de muita certeza, porque um dos principais problemas do Brasil ainda é o fiscal e a gente não sabe hoje qual será a regra fiscal, independentemente de candidato, a gente não sabe muito bem hoje qual será a regra fiscal a partir de janeiro do próximo ano. Mas, dito isso, e olhando para frente, eu não sou especialista em política monetária, mas um juro de R$ 13,75, com a expectativa de inflação no próximo ano é mais ou menos R$ 5,4, é um juro real muito grande, é um juro real muito grande, eu acho que a política monetária, ela não fez o efeito que a gente esperava nesse ano, em parte por causa desses estímulos fiscais, a gente está falando aí de pacote de estímulo fiscal, quando olha corte de imposto estadual, corte de imposto federal, expansão de gastos, mais ou menos na casa de R$ 150 bilhões. Mas a gente espera que, a partir do último trimestre desse ano, a política monetária comece a fazer um efeito mais claro. Tanto é que a expectativa da grande maioria dos economistas é que, no próximo ano, a gente tenha uma queda muito forte do crescimento, não por causa de problemas estruturais da economia brasileira, não é isso. o crescimento da economia no próximo ano deve ser menor, deve ser baixo, porque a política monetária é funcionando. Um país que o juro real vai para em torno de R$ 8,00 ao ano, não tem como não machucar o crescimento. Mas o que a gente espera é que, se vier os sinais corretos na área fiscal, talvez esse plano do Banco Central dê certo, talvez a gente comece o próximo ano, esse juro alto, R$ 13,75, faça o efeito esperado, a gente melhore um pouco com o horizonte de inflação, de repente, esse plano do Banco Central funciona, chegar no ano, no final do ano que vem, no início de 2024, com um juro de R$ 10,5, acho que, na minha equipe, a expectativa de inflação em 2024, está mais ou menos entre R$ 3,5 e R$ 3,9. Um juro de R$ 10,5 é um juro real ainda, um juro real muito alto. Então, a gente tem que ver, tem que esperar, o Banco Central, aqui e lá fora, fala muito de observar os dados, de ser humilde e observar os dados. Talvez esse plano tenha que ser modificado ao longo do tempo, mas eu acho que o ponto de partida agora, sempre trabalhando com a hipótese que depois da eleição nós teremos uma regra fiscal, que isso é essencial, tanto para dar mais conforto ao Banco Central, aumentar o efeito da política monetária, quanto também para o financiamento de longo prazo no Brasil. Eu, sinceramente, acho que a gente chegar no início de 2024, com juros de R$ 10,5, eu espero que a nossa inflação esteja convergindo para a meta, porque é um juro muito alto. Dado que a gente espera a inflação em 2024, em R$ 3,5, R$ 3,9. E acima da meta é, mas com juros de R$ 10,5, é um juro real, acima de 6%, em torno de 6%, eu espero que a política monetária faça efeito esperado. Agora, de política fiscal, curva de juros, é importantíssimo o sinal de qual será a nova regra fiscal a partir, depois das eleições. Tiago, você acha que esse juro pode ir mais baixo desses R$ 10,5? Uma vez que, obviamente, o BC começa, a gente começa a ver os sinais mais positivos. Vamos lá. Primeiro, eu não posso perder a oportunidade de discordar publicamente do loio também. Então, só voltando ao argumento, uma pequena discordância. Eu entendo que, localmente, dado uma situação muito pouco usual de volatilidade de impostos, é uma saída inteligente de verdade. Meu grande desconforto é que, no Brasil, a gente tem sempre situações pouco usuais, diferentes, mais ou menos, com a frequência de dois em dois meses. Então, quando a gente começa a mexer muito o arcabouço frente a situações pouco usuais em um país que só tem situações pouco usuais, a gente perde um pouco a nossa capacidade de transmitir a nossa função de reação. Então, eu estou com um cuidado extra, dado muita volatilidade aqui que a gente tem visto no Brasil, e acho que a gente preservar um pouco essa função de reação, o arcabouço, é importante. agora vamos para a pergunta difícil, já que eu perdi, já passou o meu momento de diversão aqui, discordando do Luio. Aqui a gente tem que, vamos lá, a gente tem muitos motivos para acreditar que é bem improvável no cenário onde a gente tem um novo arcabouço fiscal, onde tudo dá certo, que a gente mantenha a taxa de R$ 13,75 até o final do ano. Então, esse é o primeiro ponto, porque a gente chegaria, visto de hoje, com as projeções que a gente tem hoje, com as expectativas que a gente tem hoje, a gente chegaria a um nível muito doloroso de taxa de juros real, uma coisa que a gente estaria apertando as nossas condições financeiras, apertando um stance de política monetária ao longo do caminho. Dito isso, acho que nas projeções, a gente, com 10,5%, ao final de 23, no mundo de hoje, a gente não atinge a meta, a gente continua acima da meta. Então, eu acho que a gente tem que atingir a meta e uma hora a gente tem que ir para a meta. Então, nas condições de hoje, salvo que a gente tenha notícias fiscais muito positivas ou que a gente veja um processo de desinflação mais rápido do que a gente espera, que os modelos estejam errados, que a gente tenha uma transmissão da política monetária para atividade mais forte que a gente supõe da atividade para a inflação mais forte do que os modelos capturam, eu acho que a gente vai ter um pouquinho mais do que esse 10,5% ainda, que não é a taxa de juros de steady state, que a gente vai estar convergindo para essa desinflação que é sofrida, doída, que vem de um patamar muito alto e que lá, no fim dos tempos, a gente vai chegar a uma taxa de juros nominal em torno de sete, se o nosso juro real de equilíbrio foi em torno de quatro e aí uma meta de inflação de três. Mas o caminho até lá tende a ser doloroso, não é de graça. Ou seja, pode ser que a gente esteja com uma taxa acima, mas, no final, a nossa taxa de steady state não vai ser o 10,5% que está no mercado, vai ser abaixo, mas, talvez, o processo vai ser mais lento do que o que está precificado. Loi, você ia falar alguma coisa? Não, não, o nosso steady state não é 10,5%, espero que não, não é? Porque se a nossa inflação de steady state vai ser três, se a gente tiver um 10,5% de juros nominal de steady state, eu tenho pena das autoridades fiscais que vão ter que pagar essa conta, quer dizer, então, a expectativa de que não seja verdade isso. Agora, em relação à trajetória, eu concordo com o Tiago, está vendo, Tiago? Tudo voltou ao normal. Eu acho que o mercado, logicamente, Stephanie, no momento em que ele se convence de que o juro parou de subir, ele começa a cogitar como é que vai ser o próximo movimento e, normalmente, não é de complemento do ciclo de alta anterior, e sim de reversão do ciclo de alta anterior. Agora, a velocidade em que isso vai poder acontecer, eu acho que vai depender de fato do progresso que a gente vai obter com a inflação. Então, se as projeções estiverem corretas, eu acho que aí, se as projeções de inflação estiverem corretas, eu acredito que você poderia até chegar no 10,5%, mas eu acho que a desinflação vai ser mais lenta, e como a desinflação vai ser mais lenta do que isso, eu não acho que a gente vai estar lá. Agora, o conceito é claro, é óbvio que você não quer ir apertando o torniquete ao longo do caminho quando você está obtendo a solução. Se você está vendo que você está obtendo a solução com o aperto de torniquete inicial que você teve, não tem razão nenhuma porque você diz, não, eu preciso apertar mais e mais e mais e mais. Você aperta mais e mais e mais e mais quando você acha que você não está obtendo o resultado, mas aí é outra trajetória, é a trajetória em que a desinflação fracassa, ela falha. Uma última pergunta em relação ao Brasil, antes da gente ir para o cenário internacional. A gente tem falado muito desse novo arcabouço fiscal. E aí, muita gente tem falado dessa questão de ter uma meta para a dívida pública, para a relação dívida PIB, para a relação gasto PIB. Mansueto, qual seria o arcabouço ideal para a gente ter? Bom, eu, para falar a verdade, eu gostava muito do teto de gasto, ainda gosto do teto de gasto. Mas, dado que ele tem sido tão criticado, mas eu acho que é necessário ainda uma regra para controlar gasto. Por quê? Porque o gasto público do Brasil é muito alto, a nossa carga tributária já é muito alta e, possivelmente, a gente vai ter ainda um déficit primário. Se esses programas temporários desse ano e essa redução de imposto estadual e federal se tornarem permanentes, a gente começa o ano que vem com um déficit primário bastante expressivo. Se não tiver aumento, compensação de algum imposto. Então, assim, eu acho que alguma regra de gasto é importante e metas de primário. Por quê? Porque o teto de gasto era um ajuste longo e as pessoas podiam fazer o cálculo e chegava à seguinte conclusão. Se o governo cumprir essa regra do teto de gasto, aprovado em 2016, daqui a sete, oito anos, lá em 2023, 2024, o setor público, o governo federal, teria um resultado primário positivo, que colocaria a dívida numa trajetória de queda consistente. Agora está difícil fazer esse cálculo e a gente não sabe exatamente se o mercado vai acreditar em outro tipo de regra que você só veja o efeito no longo prazo. Então, acho que o ideal é a gente ter indicadores anuais que a gente possa seguir para ver o efeito disso na dinâmica da dívida e um desses indicadores é resultado primário. Então, acho que tem que ter alguma regra que controle a despesa e metas de resultado primário. Eu acho que é salutar a gente voltar a isso. Me assusta, me assusta muito propostas que falam o seguinte, olha, vamos começar o próximo governo com um perdão, um wave, para gastar muito mais, para a gente criar um ambiente positivo para aprovar reformas. No governo Temer, a gente não teve wave coisa nenhuma. A gente começou com um déficit primário de 250 bilhões, com vários problemas de marcos regulatórios, com investimento em queda, e se aprovou uma regra de teto. E em 2017, acho que ninguém se lembra, como a gente também tinha meta de primário, e a gente aumentou o imposto sobre combustíveis para cumprir meta de primário. Então, eu acho que, olha, se a gente não fizer ajuste fiscal, a gente vai ter um problema muito maior aí na frente, porque o juro real que a gente está pagando hoje, o juro longo, eu não estou falando de Banco Central, estou falando de um juro real, de um título do governo de 30 anos, que o juro real está próximo de 6%. Esquece que isso não é equilíbrio, não há a mínima possibilidade do país se sustentar nos próximos 4, 5, 6 anos pagando o juro real de 6%. Então, eu acho que vai ser necessária alguma regra, a regra que eu gosto, a regra que eu gosto é algum controle da despesa e meta de primário. Indo para o cenário externo, a gente discutiu hoje bastante, o Tiago entrevistou o Dudley, ele falou muito desse excesso de otimismo que o mercado está precificando. Na visão do mercado, 3,60 de taxa de juros nos Estados Unidos resolveria o problema da inflação. Na sua avaliação, você concorda que precisa realmente para uma taxa mais alta e não tem um risco de eventualmente o Banco Central lá fora manter até esse ritmo de 75 pontos base nessa próxima reunião, dado que as condições financeiras estão tão estimulativas? Então, vamos lá. Eu acho que vou falar um pouquinho da nossa discussão mais frequente aqui no BTG, que é o mercado parece acreditar ainda num soft landing, ou atribuir uma probabilidade muito grande desse soft landing, que é uma combinação de taxa de juros terminais moderadas, em 3,5, uma desaceleração da atividade também bem moderada, a ponto de não impactar muito os earnings e a gente ter valuations de bolsa e todo o efeito riqueza que isso gera também razoáveis, e financial conditions relativamente loose, e isso vai gerar uma desinflação rápida, muito eficiente. Então, a gente vai caminhar, a gente olha o break-even e em flashes ele converge para baixo de 3 num horizonte muito curto. Isso parece ser uma combinação bem otimista. Então, eu continuo achando que é bem otimista. Então, alguma coisa vai ter, a gente acha que a combinação desses três elementos vai ser diferente. Muito provavelmente os três elementos. A gente vai ter uma taxa de juros nominal mais alta, que vai refletir refletir um juros real mais alto, que vai gerar a revisão do crescimento mais abaixo do potencial do que implicitamente se vê no mercado acionário, vai gerar uma correção da bolsa, que vai retroalimentar essas condições financeiras mais baixas, vai gerar um crescimento potencial um pouco mais baixo, e aí vai sim gerar uma desinflação que ainda assim não será tão rápida quanto está implícito na curva de inflação. Então, não dá para dizer que a gente é bem menos otimista que o mercado, que os trade-offs associados a esse ciclo de política monetária não vão ser tão favoráveis ao FED quanto se está no preço. Mas, assim, a nosso favor e a favor do mercado, a gente tem que lembrar que quando a gente tinha essa discussão há oito meses atrás, a situação era ainda mais maluca, porque a gente tinha um ciclo precificado no final de dezembro de 170 bips, 150 bips, uma desinflação rapidíssima e a Bolsa em 4,800, o S&P em 4,800. Então, assim, caminhamos, a gente só não acha que caminhou o suficiente para a realidade que a gente vai ver. A possibilidade de 75, eu honestamente aqui, só brevemente, eu acho que o FED pode estar desfocando da coisa principal, que é a transmissão da política monetária via financial conditions, sendo muito data dependent e focado demais no pace. Então, eu fico um pouquinho achando que o FED pode se atrapalhar, como eu, se atrapalhar, eu acho que é um pouquinho mais forte, mas pode se colocar em uma situação que ele não quer estar, em que ele acaba entregando um ciclo maior e não afetando os financial conditions como ele gostaria. Eu acho que a gente teve um exemplo disso no último FOMC, e acho que ele corre o risco de repetir isso se ele não readequar o discurso e tirar um pouco do foco do pace e caminhar mais para a taxa terminal. Então, tem uma mágica associada aí. Será que ele pode soar rocas e afetar financial conditions sem entregar os 75? Eu posso ser um sujeito ingênuo, mas eu ainda acredito que sim, se ele mudar um pouco a comunicação, mas é um risco. Eu concordo. Eu posso só acrescentar um, eu assino embaixo de absoluto tudo o que o Tiago disse dessa vez, eu só acrescentaria um elemento, é que eu acho que a grande razão pela qual seria legítimo, razoável, plausível, é que o FED mantivesse o pace recente dos 75 por mais uma reunião ou talvez até por mais duas reuniões, acho que nada disso seria absurdo em termos do que está na minha cabeça sobre o que vai ser, vamos dizer assim, o ponto terminal da taxa, ou o que deveria ser o ponto terminal da taxa. Mas acho que a principal de fazer isso é justamente a admissão de que o ponto terminal da taxa é completamente diferente daquele que foi, vamos dizer assim, aceito como sendo uma premissa razoável no início do ciclo. Mas é isso, é sempre o pace como função do orçamento e não o pace como substituto para o orçamento. Isso é uma discussão que a gente já teve, a gente tem tido essa discussão em relação ao FED, a gente teve essa discussão aqui no Brasil também ao longo do nosso ciclo de aperto. E eu acho que a conclusão que o Banco Central chegou também foi essa. Eu me lembro, inclusive, de um momento em que o presidente do Banco Central, o Roberto Campos, disse coisas nesse sentido, exatamente neste evento aqui, lá no ano passado. foi um momento em que o Banco Central parou de dar tanta importância ao pace e talvez dar a impressão de que um pace mais agressivo era um substituto para um orçamento maior. O importante é o orçamento e aí a gente vai ajustar o pace para atingir o orçamento em um prazo razoável. A gente não vai querer levar esse negócio até às calendas gregas. Eu concordo 100% com a sua adição. Nós fizemos as pazes. Eu não acho um absurdo 75% também, dado que a gente tem uma taxa terminal maior. Ótimo. Mansu, uma pergunta em relação ao dólar. Se a gente olhar o dólar global, ele está muito próximo dos níveis mais altos, voltou recentemente, mas está muito próximo do high. Que boca, eu não sou mais o economista-chefe, Mansu, essa é fácil, a do dólar. Eu vou continuar aqui. Então, está muito próximo do high. Agora, se a gente olhar, a gente comentou aqui, o Tiago comentou, o Loi concordou, que no fundo a gente deve ter uma taxa de juros nos Estados Unidos mais alta. Então, que as condições financeiras vão ficar mais apertadas e provavelmente o dólar ficará mais forte. Agora, será que nesse eventual próximo movimento do dólar, pode acontecer uma diferenciação em que o dólar, no fundo, ele fica mais forte, o dólar global, em relação aos países desenvolvidos, em relação ao euro, em relação ao ien, mas em relação aos países emergentes, que de certa maneira começaram antes, já fizeram o seu ajuste, a gente não tenha um efeito tão grande, ou seja, a gente começa a ver uma diferenciação, porque, por exemplo, a Europa, será que ela vai entregar num ritmo, a taxa de juros num ritmo tão forte quanto nos Estados Unidos, o Japão, o Banco Central está mais, com o discurso mais doves, vamos dizer assim, para a taxa de juros, você acha que pode ter essa diferenciação com o dólar? E aí, pensando no real, o real, a gente já comentou aqui, contas externas equilibradas, não tem mais a questão do overhead, então, será que o real, nesse próximo movimento, poderia ser uma moeda de destaque positivo? Então, é muito difícil responder essa pergunta, mas, assim, pode acontecer, vamos lembrar que, no início do ano, o dólar estava mais ou menos 5,60, 5,70 reais, a gente teve uma forte valorização do real, eu acho que chegou a bater muito próximo de 4,60, e agora, e depois teve uma reversão, afetado, inclusive, por esse cenário de política monetária restritiva nos Estados Unidos, com a expectativa de um juro maior, que valorizou o dólar frente a todas as moedas, inclusive o real, mas eu acho, Stephanie, que isso pode acontecer, é muito difícil falar em taxa de câmbio no curto prazo, inclusive porque os nossos modelos deixaram de ser, de funcionar bem para prever câmbio depois da pandemia, a gente teve um aumento enorme do preço de commodities, era para a gente ter tido uma forte valorização do real, isso não aconteceu, os modelos falharam, mas, é o que você falou, quando a gente olha fundamentos, o Brasil é um país com 80% da exportação em commodities, 54% da exportação do Brasil são quatro produtos, petróleo, minério de ferro, soja e carne, o preço desses produtos, de todos os commodities, mesmo com a queda dos últimos dois meses, ainda está muito além, muito superior ao que era 2019, é uma situação de fluxo de balanço de pagamento extremamente confortável, então, os fundamentos, tanto que quando a gente olha a pesquisa Fox, ou diversos bancos na Faria Lima, quase todo mundo, todo mundo tem um valor diferente para dólar final do ano, alguns 5,30, outros 5,20, alguns 4,90, mas tem quase um consenso que quando a gente olha para os próximos dois, três anos, você não tem nenhuma desvalorização grande do real, é uma taxa de câmbio quase flat, eu acho que, se a gente não tiver uma subida muito forte, rápida, dos juros americanos, e se a gente, depois da eleição, der os sinais positivos, eu acho que a gente pode ser surpreendido com a valorização do real, agora apostar em valor de taxa de câmbio, eu aprendi que a gente não deve apostar, e mesmo o trader, ele faz a aposta com uma semana, duas semanas, ele faz stop loss, quando cai fora, enfim, da expectativa dele, então, como economista, também foi ser muito cuidadoso, agora, olhando para fundamentos, é bem diferente do que era o Brasil lá de trás, vamos só lembrar que, nos 50 anos, pós Segunda Guerra Mundial, um dos maiores problemas do Brasil era a dívida externa, isso deixou de ser problema, há 20 anos atrás, a gente foi para uma eleição para presidente, em 2002, que 40% da dívida local era indexada a câmbio, a gente tinha uma dívida externa do setor público de 130 bilhões de dólares, e o nosso nível de reserva em 2002, era 5 bilhões de dólares, hoje é 360 bilhões de dólares, meu amigo Armínio Fraga, me conta que ele ficou tão nervoso na eleição de 2002, que ele foi ao FMI, conseguiu um empréstimo de emergência de 30 bilhões de dólares, para poder fazer a transição para o próximo governo, o FMI, não sei se por brincadeira, ou, de fato, por exigência, falou o seguinte, eu topo dar o empréstimo, mas tenho uma condição, eu quero o OK dos quatro candidatos mais bem colocados na pesquisa de julho de 2002, os quatro candidatos eram José Serra, Círio Gomes, Lula e Garotinho. Hoje é bem melhor. Bom, muito obrigada a todos e uma boa tarde.